No pé de Serra do Crato No nosso rio Saldadinho, ele é o rio do meu quadrinho Se você subir ao longo, avançar no Saldadinho Ele é o rio do meu quadrinho Esse rio já foi lindo, era bonito até demais Tinha peixe, água limpa, cristalino, sem veneno no meio dos coqueirais Ele matava nossa sede, irrigava os capizais Era fonte de fartura, riqueza da agricultura, água para os animais No pé de Serra do Crato nasce um rio Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho Se você subir ao longo, avançar no Saldadinho Ele é o rio do meu quadrinho No pé de Serra do Crato nasce um rio Saldadinho Ele é o rio do meu padrinho E se você subir ao outro vai passar do salgadinho Ele é o rio do meu padrinho Esse rio trouxe vida ao povo do Ceará E o padre disse o rumão, ensinando o seu sermão Para o rio preservar Vamos dormir as nossas forças